M-sigua vai ter-se muito aos ar e são firme E no arras vai consacrer-be-do-gua-ba-dê-lhortir M-sigua vai ter-se muito aos ar e são firme E no arras vai consacrer-be-do-gua-ba-dê-lhortir M-sigua vai ter-se muito aos ar e são firme E no arras vai consacrer-be-do-gua-ba-dê-lhortir Os gama xê-sato, os gê-jó-xê-sato Eu volto a minha situação do Não melhor, atrás em av Será dom Ainda mais muito alta Não se derrão eu achar São Paulo Eu volto a skip disseram do Quberanta meu não é הה 정부hação do Quberanta meu não é assim não mado certo Quberanta meu não é quando a chica o texto Quberanta meu não é quando a chica o texto Quberanta meu não é quando a chica o texto Quberanta meu não é quando a chica o texto Quberanta meu não é quando a justa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.